Volto a frisar, o único ponto negativo assim para a humanidade realmente em 2023 é ficar muito atento com essa questão de saúde. Você consegue especificar mais aí? Muita gente está terminando o ano de 2022 com ansiedade, refluxo, pessoa que não consegue dormir à noite, está trocando à noite pelo dia. Aqueles paranormais que não conseguem dormir ou tira aqueles cochilos, poucos cochilos, acorda duas, três, quatro horas da manhã, depois não consegue voltar mais a dormir. Aquela questão da ansiedade, aquela questão de as coisas não acontecerem, a pessoa começar a desenvolver uma ansiedade e isso é ruim energeticamente. Porque você faz um trabalho, você realiza um trabalho, espiritual ou não, ou você está em uma empresa e você é uma pessoa ansiosa, você mesmo embaralha o seu caminho. É verdade. Você mesmo traz coisas nocivas. Eu sei que o brasileiro é um pouco impaciente, até pelas nossas descendências africanas, espanholas, italianas. É um povo de sangue quente, então é natural do brasileiro ser um pouco impaciente. Só que o brasileiro não precisa mudar a característica dele, pessoal. Ele só precisa entender que em certas questões ele precisa ter um pouco de paciência, senão ele mesmo se torna inimigo do que ele precisa, do que ele almeja. Entendeu? Então a doença corporal, tá? Isso não inclui a Covid e essas doenças que estão virais aí. Isso também vai estar bem mais controlado, ok? Mas a doença da alma, a doença espiritual, a doença psíquica e a doença corporal vão estar muito em alta. Então o cara que é ansioso, o cara que é estabanado, o cara que gosta de arrumar confusão, o cara que se irrita por qualquer coisa, fatalmente esse ano, se ele não tiver um cuidado espiritual, se ele não tiver um cuidado material, ele vai visitar muitas vezes não só o psicólogo, a psicóloga ou o hospital. É nesse quesito que a saúde vai estar pegando. É muito problema respiratório, muito problema estomacal, muito problema de enxaqueca, e muito problema alérgico também nesse ano agora de 2023. É todos associados ao emocional. Exatamente, o emocional vai estar sim no pino, no ápice. Se a pessoa tiver um autocontrole, souber dosar isso, ela vai se dar muito bem no ano de 2023. Se ela não tiver esse controle emocional, ela vai dançar cedo. Inclusive, nós que lidamos com espiritualidade, vocês que entrevistam muita gente aqui, vocês vão ver no decorrer já no começo desse ano, muita gente batendo pino. A gente já vê bastante. É, vai aumentar um pouquinho mais nesse começo de ano. Tá, porque vai ter muita gente voltando das férias, achando que o problema foi embora. Achando que o problema acabou. Não, não acabou não. O problema só começou? Exatamente isso. Eu sei bem o que você está falando. Entendeu? Porque as férias, ela é uma fuga, né? Ela é uma fuga pra você relaxar, pra você descansar. Mas as pessoas acham que afugenta o problema, que o problema vai fugir e que ele não vai acontecer. Por isso que eu sempre recomendo, principalmente esse ano, você tem um problema, resolva ele primeiro. Ou com a pessoa, ou pessoalmente. E depois você parte pra outros estágios, porque senão isso vai acabar se arrastando pro ano. E Oxalá é um santo muito impecável, muito justo. Não deixe beiradas, não deixe portas abertas. Resolva a questão e parta pro próximo estágio. Interessante, hein? Eu estava pensando assim, inclusive eu estava pensando hoje sobre isso, exatamente sobre isso. Sobre essa questão, essa calmaria das férias agora. E sobre como o ano já vai começar. Sim, porque é aquela questão do último suspiro. Quando você está tudo quieto, que você fala assim, nossa. É aquela criança que você vê que ela está muito quieta, aí você fala assim, essa criança está bagunçando. Essa criança está fazendo alguma coisa. E você vai atrás, ela já deixou um rastro de destruição enorme. É o que está acontecendo. É aquele barulho silencioso, que ninguém está percebendo o que está acontecendo. Tanto é que tem muita gente que vai voltar das férias e vai se deparar com várias coisas desagradáveis. Por isso que eu falo que as pessoas têm que estar atentas, inclusive, pra se cuidar espiritualmente, pra não piorar. Loucura. É isso aí. Quer fazer específico, Aleteu, o meu? Tem que se acalmar. Então, todos vocês que estão aí assistindo, seres iluminados, controlem-se, controlem-se. A gente está fazendo isso aqui. Eu, o Guru, a gente está fazendo isso também. Vocês acham que a nossa vida é fácil aqui? A gente está sempre com a cara bonita aqui sorrindo pra vocês? O negócio pesa também. Entendeu? Outro dia falaram assim, não, porque o que vocês fazem lá é fácil. Bater meia hora de papo. Eu falei, porra. Não, não é fácil. A rotina nossa pra manter esse programa em pé. Eu jogo o desafio pra qualquer ser humano que está vendo. Pega uma câmera, pode ser a pior que for, liga e tenta fazer um podcast. Eu acho que vocês não vão conseguir. É complicado, eu afirmo que é complicado. Não, e assim, isso que tem aqui, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela é uma ponta de um iceberg. Tudo pra isso aqui funcionar, tem uma estrutura gigantesca que a gente está movimentando todos os dias. Então, assim, vocês estão vendo, o que chega até vocês é só o show. Não é isso? É, não é? É só o show que chega pra vocês aí. Mas o que a gente está vivendo, o nosso dia a dia, os conflitos todos que a gente passa, as incertezas, as inseguranças, toda dificuldade de manter esse negócio aqui em pé, cara, não é fácil. É uma loucura. É isso aí. É igual ele na rádio, quer dizer, vocês na rádio. Exatamente. Que vocês têm um programa lá, o Guru tem um programa de 20 minutos, não é? É, 25. Isso, igual eu. Então, daí você pensa, eu sou eu, você é de 25 também? Também, também. Você fala assim, ah, mas é 25 minutinhos só. Não, parece que é uma eternidade. É fácil. É muita gente assistindo, é muita gente linkada, é muita gente ali, no mundo inteiro ligado. Não é fácil não. E é isso aí, povo. Eu estou aqui pessoalmente e falo que a estrutura é magnífica, gigantesca. A melhor até agora que eu vim, sem modéstia nenhuma. Não é fácil manter isso aqui, não. Ainda mais no local que está aqui, numa área nobre da cidade. É verdade. A gente se arriscou, inclusive, por conta do local, para tentar pegar uma coisa que seja o mais fácil possível. Acessível. Para as pessoas chegarem. Sim. A gente pensou nisso. Sim. Na verdade. Que o próprio Guru reclamava, da época que lá do Flow, que ele tinha que ficar lá, era uma hora e meia para chegar, depois mais duas horas para voltar. Era uma loucura. Complicado. Enfim, é isso. Então, acho que todo mundo entendeu, né? Claro, não. Foi apenas aquela reclamaçãozinha. Mas assim, então curtam, compartilhem. Vocês estão sempre com a gente. Quando a gente tem uma família forte, que nem a família paranormal, a gente fica feliz e vai seguindo. Porque esse podcast já bambiou. Olha que vocês não têm ideia, hein? Já bambiou umas... É. Mas a cadeira chegou a ficar a 90 graus, assim. É a ponte do rio que cai. É. É aquela do... Cara, aquela ponte... O cara, foi exatamente o que a gente viveu. A gente andando na ponte meio bamba. E os caras dando tiro lá, jogando as bolas. Os cães de bola na gente. Ah! E apanha de um lado, e esquiva de outro. Enfim, mas tamo...